Tô com meus tranquitude já, não vai de que de carro? Melhor de carro né, lá não tem como pousar o L Vai de G que é perigoso, sai do GPS 1 aí Olha que cagada, de novo esse trem só falta ter box aqui Ah já limparam já, tem uma Tiger, M4 White, pegar uma comida e uma bebida, se quiser alguma coisa aqui ó, sobrou uns trenzinho aqui, ver lá o que cê quer Deixa eu pegar a comida não? Não, eu peguei uma de cada, senão vai ocupar meus slot da box aqui Ah limpa então Então bora Chegando Quebrar esses trens todos Agora mata esses bichos, aqui um tá aqui né Ah mano, ele mexeu bem na hora Olha o outro aí ó Tomei uma Matei Qual é morrer? 20% de vida Tem uma aqui em cima eu acho, ó Aqui ó Não tem um trenzinho não, mochila Ué? O que? O bicho não queria morrer? O bicho não queria morrer? Deu outro, fica lá embaixo, fica Uhum, tô só dando uma olhada nas gear aqui primeiro Eu tenho só mais uma bala de hit kill, cê tem o que aí? É, tem muita bala aqui Ai tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, não abre essas caixas daqui não Foi atrás de cê eu acho É, tá atrás de cê Ah, que bom aí eu morri Corre, corre Nem, fodendo Mas cê não tava com vida não? Eu tava, 100% Cê deu 3 socos que me matou eu Vixe agro Vou matar ele enquanto cê Ah, tomou uns tapão no boss Uhum Quer blocar aqui uma MRE Sexta-feira hein, Cris Sexta-feira as férias começam Só... dia 6 as minhas Triste pra você ter... Não, mas cê... Nossa, o seu corpo ficou no ar, Davon Que real, tá? Tô zoando, tá dando pra lotear Tipo, tá no ar, mas dá pra lotear Meu Deus Chega ali Tem a fartar um menino, por aí Ah, louco, perdafada Ah, mano, os caras ficam me mandando mensagem, velho Pelo amor de Deus Eu tava vendo o vídeo seu do... do... Quando cê botou a pretolífera Lá do lado, que o... do boss do Bomb Suite Eu tentando matar ele com a arma normal, né? Aham Ainda... ainda teve um desabafo É, os caras ficam mandando mensagem, velho Dá pra pôr uma gear rara aqui em cima da caixa Blood Ó, tem um aí na porta já, já crava aí Matou? Já foi, aham Ixi Vou dar uma olhada nas gearzinhas raras aqui do fundo da esquerda primeiro Só tem um, né, aqui? Não, tem uns quatro Olha aí Ó, peguei aqui Ó, tem três atrás de mim já Não posso morrer de novo se eu se paro não Foda aí, irmão Nossa senhora Vixe, tá aqui Batei Batei Tem mais um Corre, corre, corre Pronto Ô, boxkey, caralho Na gear rara, na gear rara Na gear rara Olha só, olha E tem cara que fala que gear rara não vale a pena Eu tô de carro, legal Ué, vocês falaram que tava a pé, mano Eu tô de carro Roubou um sabre ali Rasmat, valeu, falou Meu carro é melhor Mentira que ele pegou Pô, tá de rasmat também Vou imperar a terceira, eu acho, ou a segunda Se eu catar aqui tudo o loot da caixa, que o pai tá de field é pra isso Vambora Vou levar essas MP5 pra passar a missão O pai veio de field é justamente para isso Deixa eu vestir esse Balistic Plus aqui, porque, né Tem certeza que vocês não querem caralho? Certeza, vai tá de carro